Música Volta! Olá, 11 horas e 13 minutos, quero mandar um alô rapidamente só nesse início de programa aqui, eu vou olhar pra cá, pra número 3, posso olhar pra número 3 aí? Não, porque eu tenho ninguém lá, minha filha. Então volto aqui pro meu amigo Ricardinho, o meu amigo Carlinhos, pra dizer o seguinte, mandar um alô especial pra dona Lindy Nalva, aí do bairro da Lagoa Verde, que não perde, Marcinha, ela não perde um programa da comunidade, todos os dias ela está, ela faz tudo mais cedo, né, o almoço, deixa tudo no ponto mais cedo, pra assistir o programa da comunidade. Dona Lindy Nalva, Belfort, aí do bairro da Lagoa Verde, um beijo pra senhora, pra Rossi, pra Kelly, são as filhas aí da dona Lindy Nalva e pro Kerley, que também está assistindo o programa da comunidade, né, o filho da Kelly, o Kerley, o filho da Kelly, grande abraço pra você, continue aí, hein, dando audiência pro nosso programa, faz o maior carinho com vocês aí. Então eu vou mandar o mesmo peixinho, o coração explode, que faz tempo que eu não mando o mesmo peixinho, o coração explode, vou mandar pra eles agora. Pra família Belfort. Pra família Belfort e pra todo mundo que mora aqui na Lagoa Verde, que eu fiquei... É, tá antenado, né? É o Rui, né? Tá com o deleizinho, mas tá antenado, né, Rui Mendes? Vou te contar, olha, pra você que tá aí do outro lado do Lagoa Verde, um grande beijo pra vocês. Sabe que eu passei a vida, assim, uns três anos, quase três anos da minha vida, passando ali na frente da Lagoa Verde, indo lá pra escola técnica, pro anexo da escola técnica. No caminho da educação, né, Márcio? No caminho da educação. Então o Lagoa Verde também faz parte do meu caminho. Não é só 40 que faz parte do meu caminho, não. O Lagoa Verde faz também. Zona Sul, Zona Sul sempre em peso, ali, acompanhando a gente. A gente mora ali perto, né, as pessoas que nos conhecem e tal, fica recebendo esses alunos. Todo mundo mesmo reduto. Toda vez eu falo alô, e a Indy hoje me corrigiu, eu falo, não é alô, alô é na rádio. Aqui é abraço, é beijo, porque as pessoas estão vendo vocês. Então, não é alô. Então, é... Desculpa, tá, Indy, mas é isso mesmo, é beijo e abraço pras pessoas que nos assistem aí. Eu vou mandar alô se eu quiser. Se tu quiser, tu manda, né, Márcio? Se eu quiser, eu mando mesmo errado, mas não vou mandar não, vou mandar beijo. Beijo e abraço, porque nós somos pessoas bem mandadas. Muito bem mandadas. E bem ouvidas, nós não somos mal ouvidos. Exatamente. Vamos lá para os destaques de hoje ou tu vai fazer agora? São 11 horas, são 11 horas e 6 minutinhos. Posso falar rapidamente aqui do nosso agora premiado de hoje? Pedi licença para você, tá bom? Eu acho que isso é brigadeiro, né? É, eu também acho que é, ó. Vamos lá, Carlos, dá para acompanhar, Carlinhos? Vamos lá. 11 horas e 6 minutinhos, você de casa acompanhando o programa da Comunidade ao vivo aqui pela TV em Tempo SBT. E, ó, temos aqui esse bolo de chocolate brigadeiro que está sensacional. E sabe para quem é? É para você daí de casa que acompanha o nosso programa todos os dias aqui, o nosso programa da Comunidade. E você vai ligar para os telefones aí, ó, 3307-3951 ou 3307-3952. Não vai dizer alô, não vai dizer alô, vai dizer doce e torta. Ó, nosso diretor Ivan Nascimento acabou de passar aqui o bizu e eu vou falar para você de casa. É para os aniversariantes de hoje. Quem estiver fazendo aniversário hoje vai levar esse bolo. Precisa, claro, provar na identidade. Na hora que ganhar, vai ter que trazer a identidade falando, provando realmente que está fazendo o aniversário. Ó, pode dizer no atisário também. Olha aí, está só falando aqui as informações bem bacanas nessa quarta-feira. Você que está acompanhando o programa da Comunidade, o bolo é para você que está fazendo aniversário hoje. O Carlinhos está fazendo aniversário? Não, está brincando. Está tirando onda, está tirando onda. Então está aí, ó, para os aniversariantes, como é que é, cara? Como é que ele é? Para você que está fazendo aniversário hoje, tem que provar com a identidade, né? Está aqui o bolo delicioso aqui de chocolate, brigadeiro, da doce e torta. Hoje a palavra chave é, quando eu falar alô, você vai falar doce e torta. Lembra de ontem? Lembra de ontem da Xoelma, da Xoelma, que ela ligou e ela foi muito sapa na hora que ela disse. Ela falou aqui, o patrocinador de ontem, que foi aqui o Gostinho Caseiro da Divó. Pois é, Gostinho Caseiro da Divó foi ontem e a Xoelma, a Xoelma. Vem cá, Xoelma, corre. Corre aqui. Olha aqui, vou apresentar para vocês a Xoelma. Estou brincando, né? É a Xoelma. Tudo bem contigo? Tudo bem. Naquele momento lá na sua casa, quem estava com você? Fala para a gente. Eu, meu filho, minha filha e minha sobrinha, que eu crio ela. Meu esposo estava trabalhando. E ele assistiu lá na ONU? Assistiu, ele assistiu, está comigo aí na frente. Ele está aqui com a gente? Ele pediu folga. Por que você não trouxe ele aqui para a gente? Não, porque ele está de bermuda. Ah, ele está de bermuda? Você também está de bermuda, não tem problema não. Então olha para a nossa câmera lá, manda um beijo lá para os vizinhos, lá para os filhos, para todo mundo lá. Beijo, meu filho, beijo. Aqui no microfone, bem bonitão. Um beijo, Janaína, João Vito, Luana, todo mundo da minha família. Mamãe está na televisão. Mamãe está na TV. E ela usou colírio. Ontem ela falou que você é bonito. Você é bonito. Vou passar aqui para as mãos, aqui da Xoelma, aqui o seu prêmio, que é para o casal. Esse aqui foi o prêmio de ontem, que é da Divó, o Gostinho Caseiro. E aí você, é delírio, você pode ligar e tal e pedir os sabores, né? Eu nunca ganhei nada, né? Ontem eu estava deitada na rede, eu falei, ah, eu tenho que tentar. Às 10 horas eu vou começar a tentar. E quando foi ontem, aí eu consegui, né? Falei, você acha que eu vou ser a última? Eu falei, poxa, queria tanto ganhar alguma coisa do programa que eu nunca ganhei nada. E eu consegui. E eu ouvi. Eu fiquei feliz. Eu ouvi. Eu ouvi assim, eu falei, eu estou escutando aqui um telespectador dizendo que quer ganhar esse prêmio de todo jeito. Olha, eu estou assistindo a gente aí. Eu estou vendo vocês aqui da tela, olha. Então eu ouvi a telespectadora falando, ah, eu quero ganhar. E eu joguei para você. Olha só como são as coisas, né? Ai, obrigada. Gostou? Porque no dia que a minha filha estava completando o ano, foi da Doce Torta, né? Aí eu falei, ah, eu tenho que ganhar esse bolo para ela hoje. Só que eu mandei mensagem no WhatsApp, aí ninguém me respondeu. Eu fiquei tão triste. Ah, mas agora a gente conseguiu se redimir, né? Pois é, tá bom. Pois é, e quando você mandou o WhatsApp, na verdade, era por telefone. Hoje não, hoje está liberado pelo WhatsApp somente para os aniversariantes, né? Então tá aí, é verdadeiro você ganhar o prêmio, está aqui na sua mão, dá um abraço aí. Obrigada, quero agradecer a todo o programa, todos vocês, massa, vocês são bonitos. Adorei. Mas eu sou mais bonita. Mentira, mentira. Eu não sou mais bonita, não. Fala aqui, diz que eu sou mais bonita. Vai, fala. É o Rui, o Rui é mais bonita, né? O Rui dá um Rui. Olha ali para o Cardinhoz e fala bem assim, é com você, Marcelo Azmar. É com você, Marcelo Azmar. É, viu? Deixa comigo, só, Elma, porque tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se lida. Vamos lá, 11 horas e 10 minutos, você está acompanhando o programa da comunidade. Vamos se preparar, senta aí no sofá, aumenta o volume do seu televisor, que a gente vai trazer para você o que a gente preparou hoje no programa, os destaques de hoje. E o primeiro destaque a gente traz, homem encontrado morto na casa dele, amarrado e estrangulado. Ele estava bebendo com o amigo horas antes e a polícia investiga aí esse crime, porque ele foi encontrado com os pés e mãos amarrados juntos atrás do corpo, ou seja, uma situação muito feia, muita indignidade e infelizmente ele acabou morrendo e a polícia investiga para tentar chegar a autoria desse homicídio, Walter. E a gente acredita que o trabalho aí apenas está começando, né, fazendo toda a investigação aí da delegacia especializada no caso deste crime aí que acontece, né? E a nossa sirene não para aqui no programa da comunidade, porque a gente destaca também que um grupo preso em Manaus, acusado de tráfico de drogas e assaltos. Um dos assaltos foi cometido lá no interior, no Careiro Castanho. Esse assalto a uma agência bancária, Márcia Lasmar. Um grupo grande, viu, minha gente? Um grupo enorme de pessoas aí, com pessoas criminosas, que acabaram presas e aí agora não tem mais conversa, não tem mais chora, minha negra, vai todo mundo para a cadeia pública e responder processo por formação de quadrilha e assaltos às cidades. A gente sai de Careiro Castanho, gente, um dos casos que esse grupo cometeu foi assalto a uma agência bancária. Vai para Parintins, onde a gente traz informações com o Tadeu de Souza sobre um aposentado, vítima de latrocínio. Ele tinha 71 anos e aí o Tadeu de Souza vai trazer essas informações lá da ilha, lá de Parintins, onde esse homem, infelizmente, acabou sendo morto depois de ser assaltado. Falta. Pois é, denúncia aí na ilha do Ina Barana com relação ao latrocínio, denúncia da comunidade aqui em Manaus, lá no bairro Monte Pascoal, zona norte da cidade, né, a buraqueira, a reclamação dos moradores quanto à manutenção desta rua aí, ó, a rua Hermes, que há bastante tempo, há mais de um ano, está assim, cheia de buraco, de matos, né, e as pessoas lá, a população que, os moradores que precisam passar nessa rua aí sofrem massa, tanto na época de sol forte, como é nesse momento, quanto na época de chuva. As pessoas passam ali se arriscando, Márcia. Se arriscando, a gente vê que é uma rua sem infraestrutura e a gente vai trazer essas e outras informações e a denúncia da comunidade. Lembrando que você também pode fazer a sua denúncia pelo nosso WhatsApp, 99153-7959. Vamos mudar de assunto, vamos falar de saúde. Somente nos primeiros meses de 2016, seis pessoas morreram vítimas da gripe H1N1. O caso mais recente, infelizmente, que a gente traz é de um bebê de sete meses. Todo o Brasil foi vacinado nos primeiros meses do ano, né, com relação a essa gripe que está matando as pessoas aí, as pessoas do grupo de risco, gestantes, crianças de até 4 anos, né, pessoas presas. E a gente traz aí esses cuidados que se tem que ter para se evitar a contaminação. Não só a vacina, mas os cuidados com a higiene, lavar sempre as mãos. Essas e outras notícias a gente vai trazer no programa da comunidade nesta edição. Pois é, esse bebê que morreu mês passado e os exames comprovaram que foi em decorrência da H1N1. A gente fala também de saúde, viu, Márcia? Só que porque hoje, mais uma etapa do Manaus mais saudável, a gente vai apresentar aqui no programa da comunidade. Nesse dia 29 de junho de 2016, o Agora já está no ar. Vamos lá, são 11 horas e 14 minutos. Você que acompanha o programa da comunidade, dia de hoje, né, com muita informação. E vamos ter também os nossos prêmios. Você de casa que participa todos os dias pode ter prêmios através dos nossos telefones. Temos o nosso WhatsApp. Hoje está valendo o prêmio para o WhatsApp, né, o WhatsApp para você que está fazendo aniversário. A gente muda de assunto para falar sobre a denúncia da comunidade que já abre espaço nesse início de programa. Ó, moradores do bairro Monte Pascual, Zona Norte de Manaus, reclamam da rua Hermes, né. A rua Hermes está cheia de buracos, causando riscos de acidente. A gente vai conferir aqui, ó, na tela do Agora, para você que está acompanhando o programa da comunidade. Esse motorista reclama das condições dessa rua aí, a rua Hermes. Nela é difícil não cair em algum buraco. Dona Andréia sabe muito bem dos riscos de trafegar nesta rota. Olha, sexta-feira passada isso aqui estava tudo alagado de lama, né. Aí, para não prejudicar tanto o meu carro, eu passo bem no meio, com medo de ficar atolada, mas, enfim, no buraco mesmo. Porque se passar pelo meio, arrasta todo de fundo. Segundo os moradores, há muito tempo a rua não recebe manutenção e por isso os buracos só aumentam com o tempo. Eles contaram que já entraram em contato com a Seminf, mas até agora nada de respostas. Quem quiser escapar dos buracos, precisa se arriscar para disputar os trechos mais seguros. Dona Rosa, cansada de ver a situação de abandono, resolveu pedir ajuda ao programa Agora. Eu fiz a denúncia porque a gente se depara aqui, toda vez a gente passa nesse trajeto aqui, quando está chovendo a gente não tem condições de passar aqui, é um lama-sal completo. Esse trajeto aqui se dá para aqui para o SPA do Galileia, Vila da Barra, essas outras comunidades, todo mundo entra e faz esse trajeto aqui e a rua está precária para passar mesmo. Nesse trecho aqui, que é um dos mais críticos, o prejuízo com os motoristas e o risco para os pedestres. Inclusive, os moradores aqui improvisaram esses cavaletes aqui para evitarem que os carros passem por aqui e fiquem atolados, como já aconteceu. O movimento de carros e pedestres é constante porque a rua dá acesso ao SPA do Galileia e também para a Avenida Suma Uma, a principal do bairro. Também existe um fluxo intenso de ônibus. Os buracos só tendem a aumentar. Dona Nilce mora há 10 anos no local. Ela conta que teve carro que não conseguiu passar e ficou atolado. O meu filho já ajudou a tirar vários carros de dentro do buraco, então eu faço um apelo às autoridades que tomem uma providência a esse respeito, porque aqui também mora gente. São mais de 100 famílias que precisam passar pela rota todos os dias. Os moradores pedem ajuda para solucionar o problema, que já existe há bastante tempo. Isso é a situação aí há mais de um ano que está aí prejudicando os moradores aí dessa localidade, aí próximo aí à Rua Hermes. Esse trecho da Rua Hermes, ele vai para uma travessa que também leva o mesmo nome, Rua Hermes, e as pessoas que moram ali chegam até o SPA do Galileia, até a Avenida Suma Uma, o comércio que tem na Avenida Suma Uma. Então, assim, é um trecho importantíssimo para os moradores ali. A gente chegou num momento de sol forte, a tarde ensolarada, aquelas poças com água ali, viu, Marcelo? Aquelas poças com água, que foi em decorrente da chuva, que aconteceu num outro dia. Mesmo assim, você viu na imagem aí de casa, que um carro que passou, bateu lá no buraco, gostaria até que botasse novamente. Aí, no momento que a senhora estava mostrando lá a rua, um carro vai passar nessa poça que está mostrando aqui no cantinho aqui, ó. Bate ali naquela poça e quase que fica no prejuízo. Olha lá. Foi uma cena... Aí, ó, nesse momento, ó, tá vendo ali? Olha só o tamanho, a profundidade desse buraco aí. Isso ali, amigo, já está há um tempo com prejuízo para os motoristas, as pessoas que possuem carro ali naquela localidade. Prejuízo enorme para as pessoas ali, viu, Marcinha? E olha, Valter, a gente vê aí nessas imagens, né, que o motorista fica sem saber o que fazer. Ele tenta escolher o buraco menos fundo, né, com menor profundidade para poder passar. Porque não tem como desviar e passar numa área plana ali, porque toda rua tem buraco, mas tem tanto buraco que tem buraco do lado de fora, na calçada, esperando a vez para poder entrar aí, né? A gente faz piada, mas não é engraçado, não é bonito a gente ver uma situação como essa. Mas, infelizmente, a gente está vendo aí, acompanhando mais essa situação de infraestrutura precária, infraestrutura que está trazendo indignidade para essas pessoas que moram aí. E sabe por que eu digo isso? Porque a nossa Constituição Federal, que todo mundo fala tanto da Constituição, todo mundo diz que na Constituição prevê a dignidade da pessoa humana, a tranquilidade, prevê saúde, prevê diversão, prevê esporte, tudo isso na Constituição. E prevê uma infraestrutura com qualidade, porque isso aí faz parte da qualidade de vida da pessoa, a qualidade de vida de um ser humano. Sair na frente da sua casa e encontrar uma rua organizada, sem buraco, sem lixo jogado na rua, com um sistema de drenagem ok, né, para não empossar água na frente da sua casa e levar o asfalto, porque é isso que acontece, infelizmente. E o Walter trouxe uma informação aqui, essa água que está nessas poças aí, nesses buracos que estão na rua, é água de chuva de um dia anterior. E aí o motorista fica no outro impasse. O que a gente faz, né, porque a gente está vendo o buraco com água, não sabe qual é a profundidade desse buraco. Então passa no buraco, a gente está vendo que é melhor, que é mais fundo ou não é mais fundo, mas está ali um buraco, a gente está enxergando e está vendo que é possível passar sem ficar com o carro ali atolado. É uma dificuldade imensa que essas pessoas estão vivendo e precisa o mais rápido possível ver a sua rua organizada, asfaltada, sem buraco, com calçada e com esgoto. Não é só asfaltamento que precisa ir, porque se asfaltar sem botar o esgoto, a água vai bater e vai levar o asfalto todo. A gente manteve contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que disse que já está trabalhando no bairro Monte Pascoal e que já está trabalhando na Rua 3, que fica ali próximo à Rua Hermes. E que a Rua Hermes já foi repassada, a situação da Rua Hermes já foi repassada ao Distrito de Obras. E que ele já tem conhecimento da precariedade da Rua Hermes e que já está programada a reforma da Rua Hermes. A correção desse problema da Rua Hermes. Quando a gente vê um mato alto desse jeito assim, né, essa imagem, eu vou pedir para o Gisele, se der para o Gisele, eu vou voltar um pouquinho essa imagem. A gente vê mato alto e a gente não está falando de uma área rural, a gente está falando de uma área urbana, né, aqui na capital. E a gente vê uma situação como essa, sem o esgoto, sem nada. E esse mato cresce porque impossa água, porque tem terra aí, não tem mais asfalto. Porque mato não cresce no asfalto, ou estou enganada, Walter? Não. Não, né, o mato cresce na terra. E a gente está vendo aí a precariedade dessa rua e exige realmente que providências sejam tomadas. Porque como eu sempre digo aqui, eu não quero que a minha rua esteja bonita somente, não. Todas as ruas da capital têm que estar bonitas. Todas as ruas. Porque uma cidade com qualidade, uma cidade organizada, uma cidade bonita, todas as ruas têm asfalto, têm esgoto e têm calçada. E têm respeito à população, respeito aos moradores. É assim que tem que ser, Walter. Olha, tem um vídeo, viu, Márcia? Tem um vídeo que a espectadora que fez a denúncia enviou aqui para o nosso programa. Olha, você de casa pode seguir esse exemplo de enviar os vídeos de dificuldades que vocês enfrentam aí. Olha só, essa situação aí que a senhora lá, a dona Nilce, estava relatando, viu, Márcia? Do carro atolado aqui na cidade, na área urbana, em decorrência dos buracos. Olha só a situação que as pessoas enfrentam lá. E quem vai ajudar são os vizinhos. A dona Nilce me disse que foi o filho dela que foi lá, que viu lá o rapaz com dificuldade de passar o carro atolado, e ela foi lá ajudar. Aqui ele... Olha, tem ela falando aí, olha. E sabe por que esse carro aí atolou, viu, Walter? A gente está vendo aí que foi logo depois da chuva, o asfalto está bem molhado, e todos os buracos estavam encobertos com água. E aí o desavisado acabou achando que esse buraco era um buraco menor, porque não estava vendo o fundo do buraco, e acabou caindo justamente no buraco mais profundo. Vídeo recebido pelo nosso WhatsApp, pelo 991537959, que acabou resultando na matéria que o Walter Frota foi lá e fez na Rua Hermes, lá no Monte Pascoal. E a gente avisa você, alerta você, que o nosso WhatsApp está aqui para isso, para você mandar seu vídeo para o 991537959. Mande seu vídeo, mande sua foto, faça a sua denúncia. Os nossos telefones estão aí na sua tela sempre para que você mantenha contato conosco, para que você reclame, para que você exija um posicionamento das autoridades. Sabe por quê? Porque nós pagamos impostos. Quando nós pagamos impostos, nós queremos que tenha infraestrutura, que tenha um lugar organizado, que as ruas estejam asfaltadas, e que principalmente, que o bem que a gente compra para dentro de casa, parcelado, que é o nosso carro, a nossa moto, né? Ele não se quebre, não se acabe em cima de um buraco, como a gente está vendo aí nas imagens. Como nós estamos acompanhando nas imagens da denúncia do telespectador. Então, você que está aí do outro lado, já sabe, mande sua foto, mande seu vídeo para o 991537959. E é com essas imagens, você que está acompanhando o programa da comunidade, você que está vendo a gente aí, é com essas imagens que a gente vai para um rápido intervalo. Sai daí não, que a gente volta já já. Sai daí não, que a gente volta já.